A frescura, sabor e autenticidade dos produtos portugueses têm reunido condições de excelência. Com o objetivo de potenciar a atividade exportadora das empresas nacionais, o Crédito Agrícola uniu-se ao Portugal Fresh, numa iniciativa que se mostra inovadora e de olhos postos no futuro. Um workshop que contou com vários representantes de produtores, das entidades organizadoras e também do Ministro da Agricultura. O Crédito Agrícola destaca o termo chave na mão, um conceito que tem sido desenvolvido e que tem como objetivo ser diferenciador. Neste conceito chave na mão, nós quando vamos ter com os nossos clientes, não nos limitamos a indicar os nossos produtos bancários, mas temos toda uma panóplia de produtos que vão além desses produtos bancários. Começa logo pela identificação de oportunidades de negócio lá fora, no exterior, através dos nossos escritórios de representação, em que analisamos essas oportunidades de negócio para os nossos clientes. Depois temos protocolos com empresas que complementam a oferta da banca. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o cliente, mesmo que não saiba exportar nem como exportar, connosco tem o leque completo de oferta e de A a Z consegue fazer a sua exportação. Uma iniciativa que salienta a importância e interação dos mercados nacional e internacional. Com o objetivo de equilibrar a balança comercial portuguesa, o Crédito Agrícola impulsiona a cooperação e financiamento adequados. Sem dúvida, isso é um desígnio nacional, não é? Há uns anos para cá, a crise que se iniciou em Portugal, esta última, em 2006, 2007, levou-nos a repensar tudo aquilo que, no fundo, o caminho que estava a ser traçado. E esse caminho tem que ser traçado de outra forma. Portanto, tem que haver uma aposta nas exportações e uma menor aposta nas importações. Portanto, isso é sem dúvida um desígnio nacional e do Crédito Agrícola também. Cooperar para exportar, uma iniciativa que dinamiza a agricultura, o setor que mais tem contribuído para as exportações. No entanto, melhorar a eficiência e aumentar a produtividade são os objetivos que visam diminuir as importações. A CIDADE NO BRASIL